O tempo de gravar o carro inteiro, tá? A bateria acabou. Agora que deu uma carguinha aqui que eu vou conseguir fazer as duas portas da frente pra vocês. Mas é sempre aquele lance que eu falei. Faz esse corte aqui, tá? Esse corte aqui garante, porque aqui tem uma peça nesse carro. Eu nem sei onde eu coloquei a chave dele, tá aqui. Aí, irmão. Ó, tem uma peça aqui. Essa peça arranca o filme com o tempo. Então, ó lá ela aqui, ó. Tá vendo? Esse calombo. Então faz esse tipo de corte pra se adaptar a esse tipo de vidro. Tá bom? Vamos lá fazer a limpeza. Primeiro eu vou tirar a pestana aqui. A pestana bem dura aqui. Essa é a pestana quebra dedo, velho. Meu Deus do céu. Eu tô com os dedos machucados. Dói, 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 dói. Por isso que eu faço carro novo, gente. Ó. Se não tirar essa pestana, você não faz esse carro. Esse carro você não faz. Ó, puxou. Ele é bem apertado, Fiat Argo. E eu tiro essa pestana aqui. Tá? Acho que vocês devem ter visto eu tirando já. Mas tá aí mais uma vez, pra quem não viu. Eu subo aqui. Faço a limpeza aqui, ó. Beleza, fiz a limpeza na parte de cima. Agora eu fechei o vidro inteiro. Vou fazer a limpeza na parte de baixo. E já tá contado o filme ali, tá? Só a instalação mesmo. Depois eu vou fazer aquela porta. Vou dar uma manobradinha aqui pra fazer a outra, hein? Já entregar o carro pro cliente. Fiquei sem bateria, não deu pra gravar. Eu gravei o para-brisa do Ford car. E demorou muito consumindo toda a bateria. E aí pra acabar no meio do... No meio do... Fica chato, né? Aí eu falei, vou gravar só os últimos... O vidro mais difícil, que é esse. Esse é o vidro mais difícil do carro. Pronto, fiz a limpeza. Faço uma nova limpeza aqui pra garantir o serviço. Beleza. Mais uma vez eu vou usar essa espátula pra puxar essa sujeira que fica aqui nas pestanas. Vocês viram o tanto de sujeira que fica aqui? Isso estraga o filme. Pronto. Esse é um vidro bem complicado de fazer mesmo. Então, gente, não esqueçam dessa parte cortada aqui, hein? Tá aí a dica pra vocês. A dica como cortar eu faço no próximo vídeo, quando eu pegar esse carro inteiro na parte de corte. E aí eu ajudo vocês aí a matar essa dica do Fiat Água. Beleza? Por enquanto só a instalação. Então eu coloco a parte de baixo primeiro, vou empurrando com a mão pra encaixar aqui na pestana. Já é meio automático, tantas vezes que eu faço. E aqui, ó, eu entro com o material, ó, e ele encaixa aqui, ó. Fica uma frestinha, mas ela some quando subir o vidro. Tá vendo? Isso tudo aqui é pra não... Não pegar e dar aquela bolhona desagradável lá. Eu vou travar o filme aqui em cima. Eu vou aquecer agora com calor. Que eu gosto de usar muito, muito sabonete, detergente, shampoo aqui. Né? E ele fica muito solto. Como que ele tá andando, tá vendo? E aí eu vou travar ele agora. Ó. Beleza? Eu quero que ele fique dessa forma. O que que eu faço? Eu vou travar. Aqueço bastante aqui, ó. Enquanto eu vou aquecendo, eu vou regulando aqui, tal. Ó. Põe a mão aqui do lado. Pra ver a temperatura. E eu já vou aquecendo. Se eu tivesse usado menos detergente, shampoo, alguma coisa assim. Com certeza ele ia travar melhor. Mas também eu perco a limpeza. Né? E ele trava muito. Mas aí. Já travou aqui. Eu vou travar aqui, ó. Tenho certeza que ele não vai perder essa beleza aqui. Que esse acabamento tá aqui em cima. Então ele não vai perder. Bem quente, ó. Bem quente mesmo. Acabou. Agora eu vou subir. Lógico. Vai dar uma puxadinha aqui. Que tá bem pra dentro da pestana. Lembra que eu falei daqui, ó. Corte ficou perfeito. Aí, ó. Tá bom? Corte perfeito. Podia cortar até um pouco menos. Mas ficou bom. E dar as bolhas que dá sempre. Aqui eu já tô empurrando pra baixo. Que eu sei que não dá muita bolha. Mas aí dá uma bolinha ou outra. Eu vou usar a espátula pra poder queimar essa bolha. Então quem tira firme de lado já sofre um pouco mais. Lá mesmo do outro lado, eu tirei de lado. Mesmo assim eu aqueço. E dá certo. Eu não sei se tá de lado esse. Né? Num lado errado da bolha. Igual para-brisa, igual traseiro. Eu não sei. Mesmo assim ele aceita. Um pouquinho de bolha assim ele aceita. Mas também, depois que eu acabar aqui, eu vou colocar ele bem nessa ponta que é pra não soltar. Se o cliente quiser já sair abrindo o vidro, ele já pode. Então eu tô aquecendo aqui, ó. Ó. Ó a temperatura que tá subindo ali. Já começou a subir, subir, subir. Eu já mudei de lado. Se eu tô aquecendo aqui o outro lado. E a bolinha já voltou. Eu tiro ela de novo. Já meio padrão, já. Agora aqui, ó. Calor. Tão vendo aí, ó? Beleza. Tudo com soprador. O próprio soprador, eu pego um paninho. Seco a lateral também. Pra tirar o excesso de água. Fazer essa capa lateral logo. Olha aí. Já limpo o vidro. Já dou um acabamento aqui por dentro. Já fica novinho. Dou uma olhada por fora, ver se deu bolha. Zerado. Meu Deus do céu. Perfeito. É isso. Tá bom, galera? Tá tudo quente. Tá tudo seco. Eu vou descer o vidro. E eu vou pôr a pestana também pra vocês verem. Vamos encaixar a pestana aqui. Como que encaixa ela? Pelo lado de fora. Eu vou erguer um pouco a mão aqui. O carro é novo, a pestana é nova. O plástico tá mais elástico. Por isso que eu não pego o carro muito antigo pra fazer esse tipo de serviço. Você imagina pegar um carro bem antigo aqui. Ele não vai aguentar. Ó. Tá. Travado. Pronto. Para... Porta pronta. Carro maravilhoso. É um carro super difícil. Essa porta aqui dá pra tá matando o meu do coração. Mas tá pronta. Vamos pra outra porta agora. Já volto. Última porta aqui desse carro. Beleza. É. Foi ligeiro aqui porque não tinha muita... Eu não tinha muito recurso. Eu tava sem câmera. Eu tava sem bateria. Mas vamos lá. Passo a passo aqui de novo pra vocês. Pra quem não entendeu. Bom comprar essa ferramenta, tá, gente? Eu ando com um monte de pano. Eu sou meio doido. Precisa desse pano tudo, não. Ó. Eu tô com o dedo ferido aqui. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui. Peguei aqui, ó. Levantei. Vou pegar na ponta aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó. Ó lá. Torci. Eu dei uma torcida, viu? E aqui eu puxo a pestana. Ó. Saiu. É. Se você não tirar, eu tô pra ver quem instala com ela no lugar. Eu acho que não dá, não. Esse carro não dá, não. Com a pestana no lugar. Não precisa desmontar a lateral inteira, tá? Só essa parte de cima. Eu não sei como você vai convencer o seu cliente aí. Aqui é tranquilo. Aqui a maioria são carros alugados. O cliente me entende aqui. Mas quando o cara é dono, eu sei que é outro tratamento. É diferente. O cara tem um sentimento ali, entendeu, galera? Mas, mostra profissionalismo. Fala pra ele. Eu vou precisar tirar aquela pestana. É apertado. O carro não entra o filme, entendeu? Porque olha a liberdade que dá sem ela. O trabalho muda, né? É outra coisa. Você entrega o melhor serviço. Esse modelo de carro, tá? Cada modelo de carro tem seu sistema. Entendeu? Tem vídeo exportando aqui, ó. O parabrisas do Ford Kao. O sofrimento que eu tive. Porque queimou meu soprador. E eu não tô conseguindo ter uma velocidade boa. Então o vídeo tá grande, hein? Nossa. Só o parabrisas aí foi uma hora pra fazer. Eu gravei tudo aí pra vocês verem meus sofrimentos. Aqui tem soprador fraco. Eu coloquei fita isolante na entrada de ar pra poder não entrar ar. E aquecer mais a serpentina. Mas aconselho, galera. Dois watts. Dois mil watts e meio. Três mil watts. Quanto mais watts, melhor. Pra derreter o filme mais rápido. Pra quem tem mais prática, né? Limpei. Agora eu vou fazer a instalação. Esse eu tiro inteira a película. Por quê? Porque ele tá ali. Tá livre. Tá sem pestana. Então eu não faço meio line. Porque eu vou fazer o encaixe lá embaixo primeiro. Ó. Vamos fazer o encaixe. Pera aí que eu já volto. Galera, vamos encerrar aqui. Tô sem sólido. Nada sólido. Dei hoje o dia inteiro. Fiz um... Uma banana com aveia de manhã. Correndo pra comer e correr. Agora eu fiz um whey com aveia também. Banana. Pra vir trabalhar. Que é mais rápido, né? E segurou. Agora o cliente acabou de falar. Cinco pra cinco. Rapaz. Sem nada sólido. Agora vai... Vou lá pro meu filézinho de frango e... Batata doce. E hoje tem um ingrediente especial. Mandioquinha. Amassadinha com pimenta. Vambora. Só assim pra perder peso, né galera? Quem mandou comer o mundo inteiro agora? Enquanto chegar no meu peso ideal, nunca mais eu quero engordar na minha vida. Você é doido. Que trabalho pra emagrecer. Você tem que passar fome. Tem que treinar com fome. E passar a vontade. Eu não vou continuar com a educação alimentar, mas... Aqui. 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 Beleza. Aqueci lá fora. Agora bolhas embaixo. Vocês estão vendo aí. Vou fazer o meu acabamento aqui pra baixo. Essa eu não puxo pra cá e arrasto pra cá. Por quê? Porque eu quero mesmo que dê bolha pra eu tirar no aquecimento. Entendeu? Eu tô forçando uma situação. Então eu quero mesmo empurrar pra que ela dê bolha aqui e não dê bolha com o cliente na hora que ele for embora. Então esse carro é diferente. Ele é muito ondulado. Então... Quero mesmo que suba essa bolha aqui. Subiu. É ela mesmo que eu quero. Por quê? Eu vou queimar ela agora pra que ela não venha depois. E aí eu vou aquecer bem aqui. Vou dar uma temperatura alta aqui. Pra que o filme já cole aqui. E o cliente quiser abrir, pode abrir o vidro também. Peço pra esperar uma horinha e tal. Mas se ele quiser trabalhar hoje, que ele vai querer. Janeiro não tá osso. Janeiro não tá osso pra todo mundo. Eu só chego a boleto, cara. Meu Deus do céu. Que doido. Agora carro sete da noite. Duas horas de descanso aí, duas horas de estudo. Vou voltar pro inglês hoje, pro trade. Dar uma adiantadinha nos estudos aí. Almoçar e estudar. Se for sete horas, tem um carro. Tá aí, sequinho. Olha que legal. O filme tá seco, quente por fora, quente por dentro. Praticamente pronto. Zero. Aqui. Prente. Caché a pestana, viu o barulhinho? Travou. Já era, galera. Tá pronto esse carro. Perfeito. Agora só vou limpar os vidros. Já volto aí pra entregar. Abraço. Já volto aí. Já que é alguma arte do carro, mas não é não. É a natureza aí, ó. Eu acho que é ameixa. Ou é uva. É alguma coisa. Aí, ó. Tá pronto aqui. Fiat Argo. Pintadinho aqui. Ele já vai lavar o carro pra não ficar manchado. E a película 35 na frente. Tá? E a G8 nas laterais. Lacradinho, bem feito. Vai sair pra cima. Obrigado, hein. Porta aberta. Pronto. Pode ir. Prontinho, galera. Vamos lá. Sete horas tem outro.